Zona da sala de estar, tem todas as infraestruturas para a disposição conforme o cliente que tenda, tem esta vista magnífica, todas as janelas correm, aqui tem ainda uma zona que vai ficar com pré-instalação de portadas, portanto o cliente se preferir ter aberto fica assim conforme está, se preferir criar aqui umas divisórias de umas portadas de correr, pode criar, por exemplo para fazer de escritório, para fazer de biblioteca, temos uma zona que pode servir de espaço de refeição, é bastante abrigada da Nortaba, pois leva aqui com as janelas de proteção, tem esta vista espetacular, desafogada e super ampla, esta divisória pode ser retirada ou pode ser colocada vidro de forma a que não crie uma barreira para a restante varanda do apartamento, portanto, aqui conseguimos ter a noção da amplitude da sala. O aquecimento da casa é piso radiante, tanto para aquecimento como para frio, portanto, a opção estándar do promotor era radiador, portanto, foi feito um upgrade para a piso radiante, aqui temos também mais uma zona, todas estas janelas correm para aquele lado, temos mais uma zona que pode ser zona de refeição ou zona de lounge e temos esta exposição solar de sul e, portanto, conseguimos ver desde o nascer do sol até ao pôr do sol. Uma coisa espetacular é que a vista, por causa da ponte luminosa e da baixa, fica também espetacular à noite. Tudo isto é arrumação, aqui está a segunda porta de entrada, não está inutilizada para que o cliente possa criar uma saída de serviço, durante uma festa ou um jantar, pode criar aqui uma divisória, depois aqui estamos na zona da cozinha, também com bastante arrumação, os eletrodomésticos são todos das Iman's, aqui também toda esta arrumação, o frigorífico é americano, é side by side, por isso temos metade de congelador e metade de frigorífico. Depois, a zona da bancada, também com máquina de lavado das Iman's, a zona de confecção, aqui vai levar uma placa de indução de 90 cm e exaustor de bancada. Como podem ver, esta é a amplitude da sala, na perspectiva da cozinha, e aqui mais uma vez vai ficar uma pré-instalação de portadas de correr, caso o cliente pretenda ou deixar em open space, ou colocar umas portas para criar alguma divisória. Temos aqui a zona da lavandaria com casa de banho, isto é extremamente interessante, quer para o dia-a-dia com o staff da casa, quer para numa situação de uma festa, é possível que apenas usem esta casa de banho. Aquecimento das águas de banho e do pavimento radiante é através de bomba de calor, zona para máquinas e mais uma vez zona para arrumação. É possível, no dia-a-dia, fazer, por exemplo, o pequeno-almoço nesta zona, pois foi deixada a reentrância para colocar uns bancos. Vamos então passar para a parte dos quartos, aqui temos a casa de banho de serviço, para visitas, com os pães, e aqui começa.